Música Louve agora ao Senhor Louve agora ao Senhor Louve agora ao Senhor Louve agora ao Senhor Quando volto a olhar Pra tudo que passou Lembro com exatidão Que tudo em mim mudou Sofrimentos meus Esquecimentos já ficaram Perturbações e dores Tudo mais Cristo levou Hoje sou feliz Sou feliz Pelo poder de Deus Fui lavado pelo sangue seu Minhas frustrações Entrego sem temor Porque sinto o seu amor Louvo a Deus por minha vida A razão do meu viver Rendo glórias porque tem o Jesus O autor da fé Ele é Senhor De quem quer ser filho seu Deu a sua vida Pra mais vida conceder Basta que você Se entregue a Cristo Sem tardar Sua vida totalmente Jesus quer libertar Onde quer que forem Todos vão notar Que Jesus mudou Tua vida A razão do meu viver A razão do meu viver A razão do meu viver Louvo agora Louvo agora ao Senhor Louvo a Deus por minha vida A razão do meu viver Rendo glórias porque eu tenho Jesus o autor da fé Ele é Senhor De quem quer ser filho seu Deu a sua vida Pra mais vida conceder Basta que você Se entregue a Cristo Sem tardar Sua vida totalmente Jesus quer libertar Onde quer que forem Todos vão notar Que Jesus mudou Tua vida Que Jesus mudou Tua vida Louve agora Ao Senhor Louve agora Ao Senhor Louve agora Ao Senhor Louve agora Tua vida Se Jesus mudou Tua vida Se Jesus mudou Tua vida Obrigado.